Vimos a cidade a unir-se para eventos que nunca se via aqui na cidade, eventos de grande dimensão, de pequena dimensão. Está a ser sem dúvida uma grande capital da cultura e sem dúvida que vai ficar para a história este ano. Todos os benefícios e mais alguns, em toda a índole, a índole comercial, a índole de restauração das casas, de todo o género, até da formação das pessoas, as pessoas que tornaram-se mais educadas, ganharam um bocado de sensibilidade para as outras áreas culturais. Em todo o país a gente sente uma tristeza brutal. Aqui em Marais, a capital do futuro, a cultura consegue trazer-nos muita alegria, menos a mim, consegue-nos trazer muita alegria, temos imensos eventos e isso faz-nos esquecer todos os nossos problemas que são graves e muito graves mesmo e então traz alegria ao povo que é o que é preciso. Estudo ali em cima, na Escola Profissional Cisab e vejo todos os dias muitos turistas que se deslocam para aqui. Lá está, porque agora vêm mais espetáculos, vêm mais oportunidades. Por exemplo, criaram agora a Plataforma das Artes e acabam por atrair turistas porque eles querem conhecer e querem perceber mais sobre a cultura, sobre Guimarães. Estão-me vinha aqui há cerca de 10 anos e achei que está fantástica. Muito limpa, uma cidade muito limpa. Pronto, para mim foi uma surpresa muitíssimo grande. Os espécies são todos positivos. Pode haver às vezes um erro ou não, mas na globalidade é tudo positivo. Temos aspectos da arquitetura que há feitos em Guimarães interessantíssimos, temos a zona dos couros que agora vai inaugurar com novos espaços para a gente usufruir, temos a juventude a fazer investimentos na área da hotelaria, na área da restauração, na área das atividades criativas, por isso eu acho que isto vai ser... Nós temos tudo, agora temos é que aproveitar e continuar com esta projeção. Para o ano, nós temos que aproveitar tudo o que nos deixaram. Atrai turistas, os próprios vimarãenses acabam por se integrar aqui numa energia diferente, acabam por socializar mais, querem interagir mais, fazem parte aqui de uma esfera e sentem-se dinâmicos. Eu estou neste momento no posto de turismo a estagiar e dou por ela que estamos com a média de... Uma evolução... No primeiro trimestre tínhamos evolução de 500%. Neste caso agora vai ser feita a evolução de junho e depois de setembro e dezembro, mas lá está. Só em dezembro é que vamos ter os dados oficiais, mas só no primeiro trimestre já houve uma subida de 500%, que já dá para ver que se no primeiro trimestre é assim, então vamos ver como é que vai ser junho, julho e agosto. Será muito, muito, muito maior e é bom para a cidade. Eu não acho que não tem aspectos negativos. Eu gosto de tudo. Eu acho que não tem aspectos negativos. Eu só tenho é que agradecer a toda a gente que tem trabalhado em prol da cultura cá de Guimarães, aquilo que nos tem dado. A degradação também, isto com tanta gente, normalmente não vai se conservar como se conservou até agora. Se continuar assim por mais alguns anos e ainda por cima para o ano vamos ser a capital do desporto, é mais um ano, é mais um ano de persistência, mais um ano em que isto vai ser assim, ou esperemos que seja assim. É normal que as coisas se degradem, por isso é preciso ter atenção e ter mais cuidado. Também, quando as pessoas virem alguma coisa mal, era o favor de chegar a quem sabe que era para poder melhorar. Acho que não tem aspectos negativos, acho que é tudo, acho que são tudo aspectos positivos. Por mais que queira focar isso, só se fosse uma fé, porque o engolamento é tão maneira grande que passa a desperceber qualquer coisa que eu ramore, para já, até já. A inauguração da Capital Europeia da Cultura, o espetáculo que decorreu ali no Toral, acho que foi espetacular. Foi sem dúvida um espetáculo inesquecível. Estão a fazer grandes eventos e vamos ver agora o encerramento, a ver se é mesmo um encerramento em grande. Começaram em grande, tiveram um espetáculo a meio em grande e este último também em grande. E esperamos que seja sempre em grande. Um encontro que vi na Igreja São Francisco de Tenores foi uma maravilha. Quer dizer, há situações que muitas vezes a gente fica apanha de surpresa aquilo que nunca pensava encontrar. Para mim, o momento inesquecível da Capital Europeia da Cultura foi o sonho que eu tenho há muitos anos, a abertura do Museu de Arte Contemporânea dos Aguímenes. Não estou a esse nível, é muito difícil. De tal maneira bem organizada que não estou a esse nível de poder exigir quem sou eu para fazer rapazes dessa ordem. Claro, assim de momento, não. Porque muitos turistas que passam ali reclamam, porque chegam aqui só ouvem falar que isto é Capital Europeia da Cultura. Se não virem um evento não sabem que isto é Capital Europeia da Cultura, lá está. Isto continua igual como há dois e há três e há quatro anos atrás. Só que vão havendo outros eventos e acho que é o que está mal. Devia haver maior divulgação e devia haver mais coisas. O que era preciso era que a juventude fosse mais chamada para intervir nestas coisas. Tenho a impressão que não é assim tanto. Dão mais isto para os adultos, os adultos organizam, os adultos fazem tudo. E a juventude, penso que não está muito virada para isso ou então também não dão essas oportunidades.